Música Todo verão na Bahia é assim Surgem aquelas músicas chiclete que não saem da boca da galera Os tímidos os que metem dança de galera ou sozinho Difícil encontrar alguém que resista a arriscar uns passinhos dos hits da alta estação Seja em shows, academias ou naquela reunião entre amigos As coreografias do momento estão lá marcando presença E é justamente para isso, para mostrar as coreografias do verão Que estou aqui com a Companhia de Dança da Boca do Rio E a equipe está quebrando Eu já adianto para você E do pagode ao axé, o que não falta são opções aí para você Remexer o corpo Luiz Américo, coordenador da Companhia de Dança da Boca do Rio Conta que a proximidade do carnaval aumenta ainda mais a vontade de aprender os hits Que devem invadir os circuitos da folia Tem vários hits, você vê que vem hits até de São Paulo, né? Do Rio de Janeiro E aqui na Bahia é o celeiro, né? O celeiro musical é a expectativa É a dança e a música do carnaval E neste ano o cardápio musical está repleto de sucessos Tem Poupa da Bunda do Pissirico Várias novinhas do Léo Santana Várias novinhas descendo, eu já estou vendo Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Banzeiro de Daniela Mercury A lista de hits é grande Bem, vamos deixar de papiar e mostrar para que viemos aqui na Praça da Boca do Rio Não é isso, galera? É! É isso aí, a Larissa vai ensinar para a gente aqui a primeira coreografia Qual é a primeira coreografia, Larissa? Banzeiro de Daniela Mercury Então, vamos lá Vamos lá Vamos aprender só o refrão Primeiro direita Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Sarradinha Um Dois Três Quatro Foi, ó Banzeiro Banzeiro Foi Banzeiro, 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 banzeiro Te mete Te joga Vem E vem, 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 vem com a gente Toma ruim de chuva Toma ruim de cheiro Depois se jogar no banzeiro Te mete Te joga E vem, 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 vem com a gente Toma ruim de chuva Toma ruim de cheiro Depois se jogar no banzeiro Banzeiro, banzeiro Banzeiro, 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 banzeiro Banzeiro, banzeiro Banzeiro, 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 banzeiro É água de chuva, é banho de cheiro É água de chuva, é banho de cheiro Bem, depois de banzeiro chegou a vez de poupa da bunda E meu amigo Igor aqui vai ensinar pra gente Não é isso, Igor? É sim. Vamos lá. Passar um pouquinho aqui do refrão, porpa da bunda. Vamos lá assim, ó. Sete, oito e foi. Não tô nem aí, tô afim de olhar. Bateu na bunda da porpa da bunda. Porpa da bunda. Só a perna. Olhou, olhou. Porpa da bunda, olha porpa da bunda. Olhou, olhou. Tá de shortinho, bem coladinho. Tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho. Tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho. Tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho. Tá bem safado, descaradinho. É, mas elas gostam de causar com seu shortinho. Muitos acham até vulgar o seu perfil. Elas gostam delas, gostam delas, gostam delas, gostam delas, elas, elas, elas. Não tô nem aí, tô a fim de olhar Poupa da bunda, olha, poupa da bunda, olha, poupa da bunda Poupa da bunda, olha, poupa da bunda, olha, poupa da bunda Poupa da bunda, olha, poupa da bunda, olha, poupa da bunda Poupa da bunda, olha, poupa da bunda, olha, poupa da bunda E depois de Daniela Mercury e Pissirico, chegou a vez de Léo Santana E meu amigo Aleph aqui vai ensinar pra gente, né isso, Aleph? É Vamos lá Vou passar um pouquinho do refrão aqui, ó Cinco, seis, sete, oito e o mundo gira depois da tequila Bota o som do carro, aê, que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo várias novinha descendo Eu já tô vendo várias novinha descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinha descendo Vai, vai Várias novinha descendo e eu já tô vendo Esse solinho que eu tô falando Várias novinha descendo e eu já tô vendo Várias novinha descendo, vai descendo, vai descendo Várias novinha descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinha descendo e eu já tô vendo Com tantas opções de hits, o que resta agora é aprender as coreografias E esperar o carnaval chegar para meter dança nos circuitos da folia E ter mais E ter mais Várias novinha descendo e eu já tô vendo as coreografias